Olá, um ótimo dia para vocês. O canal CRV Lagoa começa agora. Neste programa, nós vamos apresentar touros da bateria de Girolando. Tem também informações sobre o curso de Andrologia, que foi promovido pela Central. E no final do programa, tem o touro do mês, que é o 1713 da laçada da raça Nelore. Fiquem com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O CP é uma oportunidade real de bons negócios. Inscreva seus animais e receba avaliações completas de características produtivas e econômicas. A gente começa o programa de hoje apresentando o nosso quadro CRV Lagoa no Campo, que traz fotos ou imagens de progênios de touros da bateria da Central. Hoje o destaque são para touros das baterias de holandês e girleiteiro. O consultor de campo, Vitor Moura, que atende a região de Prados, em Minas Gerais, enviou fotos de filhas de touros da bateria holandês, preto e branco, e também girleiteiro. A primeira foto é de uma filha de Roque, da raça holandesa. Roque é destaque para a produção vitalícia, inserção de Uber anterior e muita força leiteira. Já nesta foto, vemos uma filha de Golfest, também da raça holandesa. Golfest é líder para tipo, com produção elevada e persistência, e com elevada produção de sólidos. Nesta última foto, vemos um lote de fêmeas girolando, filhas do touro Big Fiv, da raça girleiteiro. Big tem genealogia e fenótipo de destaque, e transmite características como força leiteira e harmonia de conjunto. Suas filhas foram inseminadas com o Eman, touro da bateria de holandês. Todos os animais pertencem ao rebanho do produtor de leite, Geraldo José de Lima, da Fazenda Zé do Café, que fica em Entre Rios, no estado de Minas Gerais. E agora vamos para a bateria de girolando. Tatiane Tetzner, que é gerente de produto leite, vai fazer os comentários sobre o Netuno no Tocando no Touro. No quadro Tocando no Touro, estamos com o Netuno Astre Renascer, girolando os 5 oitavos, portanto, um reprodutor que tem 62,5% da fração de holandês e 37,5% da fração de gir. Um reprodutor de muita nobreza do seu racial, um perfil retilíneo, orelhas batendo ao nível dos olhos, masculinidade evidenciada no conjunto de cabeça, fronte e chanfro. Um reprodutor que tem força leiteira bem evidenciada na sua capacidade de peito, amplitude peitoral. Força também nas suas primeiras costelas, com costelas compridas, bem arqueadas, espaçadas, denotando tanto capacidade respiratória e cardíaca, como também capacidade digestória. Ele que apresenta uma linha dorso-lombar forte, ampla, como deve ser na sua funcionalidade, com um bom conjunto também de garupa, largura entre ilhos, entre isquios, uma excelente inclinação ilho-ísquio, uma boa inserção de cauda. Ele que tem uma musculatura plana, reta, de bom comprimento e também pouco evidenciada quanto à parte de convexidade, tendo então limpeza entre pernas e apresentando então uma boa capacidade tanto do conjunto de garupa, quanto também entre pernas. Com bastante espaço então para abrigar a parte do sistema mare nas suas filhas, na sua progênia. Então todas as características fenotípicas voltadas então para produzir fêmeas de boa estrutura corporal, de boa amplitude e de excelentes aprumos. O netuno que tem um conjunto também de aparato reprodutor de excelente qualidade, um umbigo corrigido com uma direção de prepúcio também bem direcionada, a obliquidade no seu conjunto também de aparato reprodutor, com uma boa circunferência escrotal e simetria testicular. O netuno que é filho do astre Starbuck na morena renascer, uma mãe de mais de 7.900 quilos de leite e o netuno com previsão de resultado do teste progênico para 2017. Ele que já tem inúmeras filhas em produção de leite, inclusive no próprio rebanho do seu João Dário, com mais de 30 quilos de média no primeiro parto. Então um reprodutor ainda jovem, em teste de progênico, com uma excelente conformação, uma estatura intermediária, muita força leiteira e excelente pigmentação. Esse é o netuno astre renascer, girolando 5 oitavos da CRV Lagoa. Quem quiser informações sobre preços, entre em contato pelo 16 2105 2267 ou fale com o consultor da sua região. Ele tem informações sobre preços, inclusive promoções por quantidade. E a gente continua com a raça girolando. A gente vê agora o touro Eldorado na nossa área de colheita e quem fala sobre ele é o veterinário Atos Assunção Pastore. Olá, hoje a gente vai apresentar um touro chamado Eldorado. É um girolando 5 oitavos, que já tem disponibilidade de sêmen sexado. Essa colheita está sendo feita para sexar o sêmen desse animal para a fêmea. O processo de colheita é igual ao sêmen convencional, porém o sêmen recebe um diluente especial para corar o DNA para poder fazer a separação de macho e fêmea. Notem que o perímetro escrotal desse touro e a bolsa testicular, a posição dos testículos é muito interessante. porque é uma bolsa fina, esse testículo tem um perímetro de escrotal muito bom e ele está acima do jarrete ainda. É um touro novo, que pode ser que até abaixe um pouco mais ainda o testículo, mas que produz sêmen de qualidade pela essa conformação do testículo. É um girolando em geral, tem um temperamento tranquilo e o Otávio e o Seu Zé Baiano estão excitando ele para poder aumentar a concentração, para poder gerar mais doses também de sêmen sexado. E ainda falando em girolando, vamos ver a notícia que traz informações sobre a visita de Tatiane Tetzner ao teste de pré-seleção do girolando. Tatiane Tetzner, gerente de produto Leite Zebu da CRV Lagoa, visitou a quarta prova de pré-seleção de touros jovens ao teste de progene girolando, juntamente com Eduardo Soares, também da equipe CRV Lagoa, Gustavo Gonçalves, supervisor do Serviço de Controle Leiteiro da Raça Girolando, Tiago Rocha, responsável pelo Centro de Performance Girolando, e José Wagner, técnico do PMGG. Os 69 reprodutores participantes estão com um excelente score de condição corporal e muito bem manejados. Eles estão desde janeiro no Centro de Performance Girolando, onde passaram por fase de adaptação ao sistema de manejo. Ao longo da prova, que terá duração de aproximadamente 180 dias, serão avaliadas características reprodutivas, de conformação, de manejo, temperamento e saúde animal. Os reprodutores jovens passaram por avaliações sanitárias, amostras de sangue, pelo e fezes para exames de DNA, marcadores moleculares, brucellose, leptospirose, além de outras doenças da reprodução e pesquisa parasitológica. Os resultados serão divulgados durante a Mega Leite 2016, em Belo Horizonte e Minas Gerais. E a gente tem agora mais uma notícia. Dessa vez é sobre a visita que o pessoal da Fibro fez à Central. A CRV Lagoa recebeu, no mês de março, em sua sede, em Sertãozinho, um grupo de visitantes nacionais e internacionais da Fibro Saúde Animal. Quem recebeu e apresentou a empresa aos visitantes foi o gerente de vendas e marketing, Luiz Adriano Teixeira. Durante o encontro, também foram ministradas duas palestras técnicas. Na primeira delas, ministrada por Rodrigo Dias, gerente de produto Corte Zebu, o assunto foi panorama do Zebu na Pecuária Nacional. Na segunda palestra do dia, o tema foi as raças continentais e britânicas utilizadas no cruzamento industrial no Brasil, ministrada por Cristiano Leal, gerente de produto Corte Taurinos. Além das palestras, os visitantes da Fibro Saúde Animal ainda conheceram todas as instalações da empresa, incluindo os piquetes dos reprodutores. O encontro foi encerrado com um churrasco de confraternização. E agora você confere o consultor do dia. Consultor da CR Velagoa, na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, é Caio Xavier. Anote o seu telefone 67 9974 9843 ou envie um e-mail para caiofschavier.com Quando precisar, entre em contato. Tem sempre um consultor perto de você. A CR Velagoa realizou mais um curso de andrologia. E a gente conversou com os alunos para saber o que eles acharam desse curso. Há bastante tempo eu escuto muito falar na região do Espírito Santo a respeito da CR Velagoa. A gente procura sempre estar fazendo parcerias. O estado da gente é bem deficiente nessa área. Então, a gente procura sempre estar melhorando e procurando lugares de referência. Eu acho que essa prática do campo, tudo que a gente está tendo acesso aqui, eu acho que vai contar ponto. Seus colegas de profissão que pensam também em fazer o curso de andrologia, você indicaria para eles e por quê? Com certeza indicaria. Acho que aqui sempre foi para mim uma referência. É a primeira vez que eu estou vindo para o curso. Eu acho que agora mais do que nunca eu vou estar indicando. Acho que agora é referência minha. Então, eu vou estar passando isso para os colegas e falando a respeito mesmo desse trabalho, que é super importante, a parte de melhoramento genético. Com certeza, indico sim. É um curso muito bom. Vale, vale realmente a pena. O que você aprendeu aqui? O que você pretende levar para a sua carreira? Você que é médico veterinário. O curso é muito bom. O curso está sendo muito bom. Os professores estão focando muito nessa parte prática, que é a parte que a gente precisa aprender do dia a dia nosso. E o curso está sendo de extrema valia para o meu conhecimento. Se você quer se profissionalizar, entre no site crvlagoa.com.br e confira todos os cursos disponíveis pela Central. Você pode, inclusive, fazer a sua inscrição pelo site. E agora, nós vamos ao touro do mês, que é o 1713 da laçada da raça Nelore. 1713 da laçada é um touro que traz muita segurança em seus resultados. É um reprodutor com prova de elevada acurácia nos principais sumários da raça Nelore. No pint, tem DEP elevada de peso sobre ano e é reconhecido por transmitir velocidade de acabamento de carcaça em sistemas extensivos. No Sumário Aliança, 1713 tem mais de 2.500 filhos avaliados, com destaque para peso a desmama e sobre ano. É DECA 1 para as duas características. No GenePlus, é top 1% no índice de qualificação genética. No Sumário NCP, 1713 da laçada, é top 5% na desmama e 4% para acabamento de carcaça e idade ao primeiro parto. E no PMGZ, é top 0,1% para precocidade com índice ABCZ de 15,35. Pecuaristas que têm matrizes de frame elevado e dificuldade de terminar a carcaça a pasto, o touro 1713 da laçada é a solução. E o 1713 da laçada tem condições comerciais especiais para este mês de maio. Anote aí, o preço é por quantidade. Acima de 300 doses, semen convencional por R$ 28,00 a dose. Acima de 500 doses, o preço vai para R$ 25,00. E se o produtor adquirir acima de 1.000 doses, o preço do semen convencional vai para R$ 23,00 a dose. Fale com o seu consultor ou ligue aqui na central para mais informações. Você pode, inclusive, parcelar este valor em até 8 vezes. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê no próximo canal CRV Lagoa. Até lá! A evolução do seu rebanho merece a avaliação genética do maior e mais completo centro de performance do Brasil. Avalie seus animais, fortaleça sua marca e valorize sua seleção. As inscrições para o CP CRV Lagoa 2016 já estão abertas. Mais que uma avaliação genética, o CP é uma oportunidade real de bons negócios. Inscreva seus animais e receba avaliações completas de características produtivas e econômicas. Avalie seus animais. 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 Avalie seus animais.